A brincadeira era válida apenas para as crianças, mas os adultos também podiam testar suas habilidades. Tudo bem rápido e fácil. A corrida foi muito espontânea. A criança que manifestava interesse parava no local e fazia o circuito. Além de brincar, quem ao final fizesse o menor tempo ainda poderia ter acesso a um dos cursos da empresa facilitado. A criança que fizer o menor tempo no circuito, ela concorre a uma bolsa de 50%. O circuito foi feito para ela ter o primeiro contato no mundo tecnológico, além de outras atividades que ela vai ter se ela se inscrever aqui no nosso curso. O circuito com aproximadamente 8 metros de comprimento, com obstáculos e curvas sinuosas, apresentaram algum grau de dificuldade para os concorrentes. Achei até legal. Por que você achou? Porque é um negócio de fazer coisa de robô ótico, né? Aí tem um parkour e eu achei tão legal que eu posso me divertir muito. É legal porque a gente pode ser incentivado por outras pessoas. Eu acho interessante até mesmo para o público de Caxias e de moro em geral, a área da tecnologia, né? A gente vê que o mundo hoje é tudo conectado, computadorizado. Então já está na hora. A gente tem essa atualização, né? De robotização. E aí se incentiva a criança e o público em geral, né? Se quem faz o menor tempo tem a chance de ganhar metade da bolsa de estudo, a brincadeira começa de verdade quando o aluno começa a exercitar a sua criatividade estudando robótica. Nós trabalhamos com a metodologia de ensino, que é a robótica atrelada à educação. Essa é a proposta da Tron. Então, nosso intuito é levar essa robótica para as escolas. Tendo acesso ao curso, o aluno poderá aprender do funcionamento até a montagem de robôs. O aluno vai aprender da base até a parte da montagem. Ele vai aprender primeiro como funciona a programação, sistemas, LEDs, sensores. Ele vai aprender da base até a montagem.